Olá pessoal, mais uma vez muito boa tarde, cá estou eu de novo para vos falar de saúde e lhe dar umas dicas boas, umas dicas que lhes vão fazer otimamente bem-estar, um bem-estar grande. Ora bem, o que é que eu hoje venho falar? Eu venho falar de problemas que muita gente tem e que não tem o conhecimento que tem da origem do problema que está a sentir. Por exemplo, dores de cabeça, vómitos, tonturas, vontade de vomitar, azias, queimações, gástricos e úlceras nervosas. Este tratamento que eu venho falar aqui é para tudo isso. Mas a pessoa, antes de... pode sentir tonturas, às vezes vai ao médico e diz Oh doutor, eu sinto umas tonturas, mal-estar, não sei de onde é que vem. Às vezes o médico até manda fazer análises, exames, e não sabe o que é que se passa. Não se percebe o que é que se está a passar, às vezes acontece isso. E de onde é que vem essa origem, dessa má disposição, dessa dor de cabeça, desses problemas todos? Vem dos intestinos, minha querida. Porque o nosso maior, ou os nossos... às vezes nós estamos doentes, não sabemos o porquê e como estamos naquela situação e muitas das vezes vem o problema é dos nossos intestinos. Por se os nossos intestinos não funcionarem bem, há um caso que é chato, incomodativo e gera muita chaveça. Há pessoas que eu digo assim, olha, então como é que está os intestinos? Ah, eu estou bem, vou duas, três vezes à casa de banho. Não, querida, não importa que a senhora vá duas, três vezes ou quatro vezes à casa de banho. Não quer dizer que tenha uns intestinos saudáveis ao fazer isso. Quando a senhora... como é que a senhora pode ver um intestino saudável? Não, como é que a senhora pode-se aperceber que tem um intestino saudável? Quando a senhora vai à sua casinha de banho, seja uma, seja duas, seja três vezes, e deita lá o papel higiênico e vem quase limpo. Aí a senhora tem um intestino saudável. Está com o intestino sem problema. Agora, quando a senhora vai à sua casa de banho, uma, duas, três vezes por dia, e joga o papel higiênico lá, não é? E depois vem muito sujo. Minha querida, eu sinto muito em dizer a senhora está com problemas nos seus intestinos. E precisa de ser tratados. Porque muitas das problemas de saúde vêm por causa disso, como já referi. Então, o que é que eu vos aconselho para fazerem para acabar com esses problemas nos intestinos? Ainda vou referir aqui, como o Dr. Lai Ribeiro fala, falou, tem falado às vezes nas formações dele, quando ele está da formação, ele diz muitas das vezes que o nosso intestino tem que estar parecido ao do canito, ao do nosso cãozinho, que nós temos em casa. O cãozinho vai para a rua, faz a sua necessidade, é preciso papel higiênico, sai tudo limpinho, é preciso limpar. Assim tem que estar os nossos intestinos. Porque se eles estão maus, eles vêm sujos, suja muito. E então é por isso que nós temos que tratar e temos que vigiar a nossa saúde. Fátima, o que é que você me aconselha a tomar? Minha querida, eu venho falar primeiro que é o aconselhável para tomar, para a senhora tomar, caso se seja do seu agrado e que a senhora queira, o probiótico doce que nós temos na nossa empresa, a L&R. É aquilo para o probiótico doce, são uns comprimidinhos, que para tomar um por dia, que vem fazer automaticamente a revolução aos seus intestinos, limpa-lhe os intestinos, limpa-lhe o que tira, mata as bactérias que lhe estão atingindo o estômago, os intestinos, a cabeça, e retifica tudo por dentro, onde vai fazer os seus intestinos funcionarem bem. Isto é para pessoas que vão muitas vezes à casa de banho, que têm esses problemas, não é? Que sai o papel higiênico muito sujo, e para pessoas que têm a dificuldade a ir à casa de banho. Este é o probiótico doce, é o tratamento que eu aconselho a senhora a tomar. Mas, também há, para juntar a este tratamento, uma receita de um produto que a senhora certamente terá na sua casa, neste momento, ou até pode adquirir facilmente e muito barato para fazer este tratamento. Este tratamento caseiro que eu vou vos ensinar e dizer, Há pessoas que provavelmente já teriam visto no Youtube, porque há muitas pessoas a falarem sobre isto, e, ou então, há pessoas que ainda não viram. Mas eu falo para aqueles que ainda não viram. Por isso, e que, pronto, e que queiram, assim fazer, como eu vos vou ensinar, a fazer para tratar da sua gastrite, da sua azia, da sua queimação no estômago, e a úrsula nervosa, minha querida, isto funciona. Pode fazer o tratamento, porque vai ter grandes resultados. Fátima, como é que eu faço o tratamento? Natural, o que a senhora, a que você me está a dizer. É com uma batata doce, minha querida. É batata doce. Ficou espantada? Não fique. É com uma batata doce. A senhora vai ao supermercado, se não tiver a batata doce em casa, não é? Compre uma batata doce grandona, grande. Pode comprar grande, não há problema. Depois, chega à sua casinha, lava a batata doce muito bem lavadinha, corta aos bocadinhos, bocadinhos, assim, bocadinhos, põe dentro da sua liquidificadora com 600 ml de água. Aí, o que faz? A senhora vai, bate a batata doce, muito bem batida na liquidificadora, e depois vai coar essa água para dentro de um recipiente, em louça, pode ser uma travessinha, louça, e depois, de filtrar a um paninho, pode ser um paninho, pode ser um coador, no paninho, fica mais, melhorzinho. Vai coar aquilo muito bem, e aquilo vai cair uma águazinha branca, parece um suco, é o suco de batata. Então, o que é que a senhora vai fazer? A senhora vai deixar de estar, esse suco de batata, dentro dessa vasilha, durante 3 a 4 horas. Automaticamente, ao fim de 3 a 4 horas, o suco de batata. Está a água em cima, e o branco bem baixo, a fécula da batata, a coisinha da batata. Aí, o que a senhora pode fazer a seguir? Joga essa água fora, com cuidado, que é para não se juntar o pózinho lá à água, não é? Joga a água fora, põe, depois da água estar fora, põe aquele branco, aquele coisinho branco, aquele pó branco que a batata deixa, não é? Põe a secar, ou na sua varanda, ou numa janela que bate o sol em cima, ou mesmo dentro da sua casa, na cozinha, deixa de estar aquilo a secar. Há aí umas quantas horas, sei lá, deve a senhora ver, ficou em pó, ficou em pó seco. Depois daquilo ficar em pó seco, da batata ficar em pó seco, o que é que a senhora vai fazer? Vai pôr dentro de um saquinho, num recepente, num saquinho, ou dentro de uma coisinha em vidro, e vai guardar, não é? e vai fazer o seguinte, vai tirar uma colher de chá, acho, deixa-me ver aqui, é uma colher, uma colher, uma colher, uma colher, uma colher, uma colher de sobremesa, é isso, estou a ver aqui o saco, há pouco, é que eu estudei isto, há pouco tempo, então não tenho tudo ainda muito bem fixado. Vai tirar uma colher de sobremesa, desse pózinho, e vai pôr dentro de um pouquinho de água, num copo, de água gelada, água gelada, água fria, como a senhora desejava. e mexer aquilo muito bem, vai beber esse conteúdo, essa água, esses três copinhos de água por dia, dessa água com uma colher de sobremesa, cada copo de água, leva uma colher de sobremesa de pó, não sei se está entendendo, então a senhora vai beber. Ao fim de uma semana, a senhora vai ver, o seu funcionamento, o funcionamento dos seus intestinos, e vai ver que realmente, vai sentir muito melhor. Este é o produto, é o remédio caseiro e natural que nós temos. Pessoal, nós temos tudo para a nossa saúde, nós temos tudo para a nossa saúde, na nossa casa, ou nos supermercados, encontram-se também, nas ervanárias, nas casas de produtos naturais, na ervanária, isto também tem muito que se lhe diga, mas nas casas de produtos naturais, nos lojas biológicas, e essas coisas, nós encontramos tudo. Sabemos que não é fácil, para muita gente, porque alguns produtos são carinhos, não é verdade? Mas se nós se esforçarmos para cuidar da nossa saúde, não custa nada pagar um bocadinho mais, de vez em quando, para estarmos protegidos, e saudáveis e felizes, capazes de fazer umas corridas, e uma maratona grande, e sentir-se bem. Ora bem, é assim. Portanto, minhas queridas, espero que vocês tenham gostado, deste vídeo. Desculpa se me enganei de alguma coisa, ou se fiz alguma, pronto, não fiz o vídeo com tanta profissionalidade, que as pessoas pensam que eu poderei fazer, mas faço assim, porque, pronto, não tenho profissionalismo neste, faço o mais simples que posso, faço de coração, o mais simples que eu sei fazer. Peço a vocês, que vocês ponham um gostinho aqui, para baixo do meu vídeozinho, a dizer se gostaram, se não gostaram, dar as vossas opiniões, para eu falar convosco, para eu vos conhecer, para eu saber, para eu, para eu, pronto, ter um contactozinho mais com vocês, e, responder às vossas perguntas, tirar as vossas dúvidas, eu, porque eu aprendo com vocês, e vocês vão aprender comigo alguma coisa, e eu aprendo com vocês. Portanto, minhas amigas, é assim, desde já, agradeço mais uma vez a vossa presença, a vossa atenção, ao meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, desejo um ótimo, um ótimo fim de semana, para vocês, com muitas alegrias, muitas vitórias, muitas conquistas, muita, muita, muita saúde, e muita vontade, de ir em frente, conquistar, e vencer, tudo aquilo, que temos que, ultrapassar, e sermos, mais do que vencedores, em tudo aquilo, que nós fazemos. Portanto, minha querida amiga, que Deus vos abençoe, até o próximo vídeo, beijinhos, mua!